Voltamos, voltamos, deixa o likezão aí no vídeo né, trelinha do Conde, hoje a gente vai fazê-la completasso, a gente fez tudo hoje, já almoçamos, oi, já almoçamos, todo mundo de bucheia, cheio de coca na mente, coca cola, agora vamos, bora solta o freio Júnior, bora Júnior, aqui, eita porra, aqui é pior os cabelos fortalhados, bora Júnior, todo freio Júnior, ai meu Deus, isso é bom demais, eita porra, eita Júnior, pelo amor de Deus Júnior, Júnior é bom, eu gosto de andar com Júnior, engraçado, não tem frescura, acelera mesmo, bota pra moer, olha, opa, nunca mais tinha dado aqui assim rápido, é show, oi, estando, canoniza lá embaixo, é show, oi, então, se tratais Chama Chama O negócio é bom hoje Bora aqui Envolve minha cabeça É uma luta Tudo isso pra trazer vocês galera Então já deixa o likezão aí Porque Quem grava trilha de moto Vocês tem que deixar o like pesado Fortalecer muito Porque é muito trabalho Pra trazer uma GoPro pra cá Eita, a John passou direto John É luta, viu Pra trazer vocês aqui galera Então Dei valor aí, né Ao trampo Dei valor aí Ao criador de conteúdo Que traz esse tipo de conteúdo Na moral Não só eu Como todos Acabar tem que ter bateria aí Esse carregador Aqui se eu tivesse com bateria Já iria pra terceira bateria aqui É porque eu carreguei Mas aí é luta É luta pra trazer esse rolazão pra vocês Bora Aqui é uma subidinha Vai vir agora aí na frente, é? É Eita porra Aí vem uma galha nos peitos Agora começa a subir Subidinha, agora a mão Agora a mão Ah não, ainda mais pra frente um pouquinho Um pouquinho de nada Aqui é ali, ó Olha as cabeças subindo Ô cena que eu gosto é essa Tu é doido, ó Bora John Eita, cara aí Melhor esperar isso aí pra cá Porque se não ninguém vê não É cheio de bala É nada, pô É não, cara Então vai Tá bom, agora tu vai ver Valo o que, John? Repressão Poxa, ele errou a bala John, errou aí É que é xerivala Deixa eu pôr abaixar Tá pior Eita porra Aqui é que é bom E os cabais É tranquilo agora essa parte Isso aí Pode confiar, Major Agora que fica ruim Se tava ruim antes Esse trechinho é pior Aqui tem um tronco, né? Opa Aqui tem um troncão pra Eita porra Pra atravessar Embreagem tá muito ruim Passar marcha, velho Achei no saco isso Tem que passar meio que no tempo Bora Tronquinho pra se abaixar Aqui é melhor A GoPro aqui Não atrapalha não Ela se amostra Eita porra Ó Tudo trechinho E agora eu tô com um colete, né? Coletezão aqui Que as costas ficam mais altas Consequentemente A mochila também, né? Eita Agora temos mais uma coisa aí Pra atrapalhar Deixa eu ver se ela comprou Tá em ordem Tá Uh Tronquinho Que é bom Ai Chama É força Só no fim Eita 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 cara aí Ai Aí foi tranquilo Ei, fica aí que ajuda Caramba Aí foi grado a mochado Cuida Cuida Tá não Caiu o caixãozinho dentro do buraco Uh Uh Vou levantar aqui Bora Uh Meu irmão É doideira aqui, viu? Ali é bom Ali é bom passar rápido No troncão Mas Tá meio ruim Até do cara embalar Ali Não dá Que os caras dessem Embaladinha Fih Ah, moto Pum Pulo da gota Ei É pela esquerda Se a gente passar logo É bem sequinha a lama Eu tô dizendo É sério Não tá muito ruim não O João foi pelo pior lugar Aí é o maior lugar É? Então bora Então Aquela lá Mas traiçoeira Tem que ver que tá ótima de passar Vai Juninho Filmar pela esquerda Dá-lhe Vai Chama Bonito Bonito Vai ver Tu vai ver Às vezes tá bem rasinha Vai, vai No cantinho Vai Juninho Bora Juninho Oxê Pelo amor de Deus Venda Venda Tá Juninho Faz teu nome Aqui é a luta Ai Bora Eita Oxê Tá só uma esmerilhadinha Aqui na Aqui ó É fazer isso É passar Mais do que o motor Ai Eita porra Quase que A moto alta Chama Porra nenê É foda Aqui passa na técnica Olha esse buraco Era a treva Um dia desse Melhorou ainda bem Ai É pancada na cara Em todo canto Passou o sufoco Vamos para a próxima Com Até a próxima